Tem um ponto da economia que era 13 de lante, sabe que o sindicato sempre tem pessoas de Magali Brito, ou senhora Magali Brito, há 13 e poucos argumentos de lante. Um de não segura é que o bus está na altura que o chofer tem que soportar roupa, uso uma palavra mais suave, soquetada, de parte de Amucinã, que não tem o bus, e o bus não tem nada para remediar a situação aqui. Esse é o outro quadro, o qual a senhora Magali Brito mencionou, de prensa, mas que é, tem diferentes fatores. Um, por exemplo, é mencionar que nós ponemos a atenção na diferentes ocasiões, se você vai dentro de uma reunião, nós temos que saber, tanto com a senhora Magali Brito, com o senhor steward, se nós temos um reunião com o senhor steward em um período de um período, e com o senhor junto com nós. Onde é isso? Na última hora, porque o outro ano, como vai atrás, vai lá, não tem nada para o outro lado, a senhora que está aqui, e nós vamos embora, se nós vamos lá, porém, com a senhora, com os carregadores, e aí não temos que fazer o feedback. Um ano e pouco passamos, o senhor vai lá, a senhora, a senhora vai fazer o bus. E os carregadores, a senhora vai ser duíduo, na primeira opção, se você pode olhar, se você pode atentar contra a segurança, a segurança, como a segurança, a segurança, a segurança, para o bus, para a polícia. Então, você vai agredir, você vai ter mais leu de você. Você vai ter esse trabalho e você vai ter um pouco de tempo. A parte disso, nós começamos, um ano e pouco passamos, as minhas pessoas, junto com os jovens da DNA, nós vamos ter uma escola mais problemática para mim. Nós vamos com a menina, nós vamos ter muitas pessoas, então, nós pedimos também para nós convidarmos para o outro lado, para o nosso pai que é maior. Então, é caso que o senhor é segundo o jefe de departamento, é assim que vai a escola com outro colega, para o nosso target de escola, que é o nosso saco mais problemático. E outros estados, nós vamos ter o nosso próprio autoridade. Inclusive, um jefe de polícia, disse que é uma boa ideia para colocar um polícia certo horário e certa escola para identificar que tem problema, certo processo de trabalho. Então, nós vamos ter uma câmera, e depois nós vamos ver quem está. Então, no momento em que nós vamos fazer algo, nós vamos confirmar, é o outro evento. Então, nesse sentido que nós temos, por exemplo, uma lista que nós vamos à escola, que nós vamos ter muitas horas para tirar um cartão, se eu vou fazer uma palavra malha, eu vou ter que fazer duas lunas que eu não posso correr. Se eu vou pintar um bus, eu vou ter que fazer três lunas. Se eu vou tirar um prop e dar ao chofer, eu vou ter que fazer seis lunas. Nós estamos em caso de uma marihuana, nós estamos em um ano. Então, esse é o antepasso que nós vamos ter que tomar. Então, o senhor Magali está em vista, o senhor Magali Brito está em vista, nós estamos em uma quadra completamente de verdade. Agora, o que nós sabemos, o que nós sabemos, o que acontece com isso? O que é trope, o que é o timbre, o que é 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 o que é? O que é o que é o momento do que é? Obrigado.